Consumidor protegido durante a Copa do Mundo. Hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, o encontro reuniu representantes do governo federal e órgãos de turismo para discutir e criar mecanismos de rápido atendimento a eventuais conflitos entre turistas e prestadores de serviço. A ideia é que o turista seja bem atendido pelo setor durante o Mundial. As reuniões vão acontecer em todas as cidades-sede da Copa do Mundo. Os próximos encontros ocorrem no Recife e em Manaus.